Eu acabei de conversar agora com o nosso amigo Roberto do Gordo, loteiro, goreteiro na cidade de João Câmara e eu quero aqui anunciar para o povo de João Câmara em nome de uma decisão que a pré-candidata que se pensava que era a candidata prefeita na cidade de João Câmara, Lana Leite, ela acaba de anunciar ao sistema político de oposição, aos goreteiros seguidores dela que foi candidata por duas vezes na cidade de João Câmara, segundo Roberto do Gordo aqui hoje no senadinho, um dos maiores senadinhos da cidade de João Câmara, em Luando Banzai e Miguel de Mário, ela acaba de anunciar que a pré-candidata Lana Leite comunica a cidade de João Câmara a esse município que não é mais pré-candidata à prefeita de João Câmara, sai do quadro eleitoral da política de João Câmara e anuncia a palavra de Roberto. Eu não acreditei porque não tem nada resolvido e tive uma tema com ele e ele me autorizou a fazer isso, é a razão de eu estar falando, porque o rumo da política da cidade de João Câmara agora vai ser resolvido de outra forma, com outra candidatura. A situação tem o candidato lá, o Emanuel, que é prefeito de João Câmara, que derrotou ela. Tudo bem, eles cuidam lá do abacaxi deles. E daqui cuida a oposição, a ex-prefeita Goreto Leite, o ex-prefeito Ribamar, que tinha a filha que só ela podia ser candidata, ser candidata à prefeita de João Câmara, mas acaba de anunciar na cidade de João Câmara, no Senadinho, segundo o Roberto do Gordo, como se conhece, loteiro da cidade de João Câmara, teimou com várias pessoas aqui. Eu fui obrigado a fazer isso por não acreditar, porque é tão cedo ainda, ainda, para o processo eleitoral, que é em 2020, mas ele anuncia e me autoriza a fazer isso. Eu, na qualidade de um de rádio, dos senadinhos, da articulação política, que votei na oposição, a cidade de João Câmara, em termos de oposição, acaba de perder a candidatura no momento da candidata que perdeu as eleições, Lana Leite. Palavra de Roberto do Gordo, e eu sou obrigado a dizer, porque sou um cara da articulação política, e no momento eu não poderia deixar de informar isso ao povo de João Câmara.